É isso aí pessoal, quinta-feira 20 de novembro de 2014 Ciclovia na Orla de Santos, canal 3, pegando a bike Nesta manhã, é um passeiozinho aqui pela ciclovia, olha, tá um dia bem legal Um pouco nublado, mas com sol Opa! E a gente vai encontrando as pessoas pelas ruas da cidade De Santos Nesta manhã Vamos tentar Vamos fazer um passeio Pela cidade Aqui no bairro do Gonzaga Vamos atravessar aqui Daqui a nossa traguinha E vamos aqui, chegando pertinho da Avenida Anacosta Aqui é a Praça das Bandeiras Onde temos a Fonte 9 de Julho Vou parar aqui um pouquinho Pra gente se localizar O bonde turístico do Gonzaga Que é um bonde que faz... Tem o posto de formações turísticas A Praça das Bandeiras A Praça das Bandeiras aqui em frente E a Fonte 9 de Julho E adiante temos a Avenida Anacosta Então, aqui também tem ciclovia Vamos atravessar Vamos atravessar Se não abriu E essa ciclovia aqui A gente percorre toda a Avenida Anacosta Lá no final Tem uma outra ciclovia Que é na Avenida Rangel Pestana Aqui o Gonzaga Hoje é feriado Muita coisa está fechada A esquerda Temos o Hotel Atlântico Deixa eu parar aqui pra... O tradicional Hotel Atlântico E a direita o Parque Balneário Que hoje é um shopping Mas no passado existia um hotel E um cassino Chamado Parque Balneário Aliás, o Gonzaga No século XX Ele cresceu muito Por causa dos cassinos Aliás, havia vários cassinos Quando o jogo era permitido no Brasil Então tinha o cassino do Hotel Parque Balneário Tinha o cassino Atlântico E isso desenvolveu bastante o bairro Aqui Além do mais, os cinemas Depois com o fim dos cassinos E também quando havia os cassinos Isso na década de 1920, 30 Com o fim do jogo Os cassinos do Brasil Com a era Vargas, né Dozena de Atulio Vargas Então houve uma certa decadência Em muitos lugares Por causa do fim do jogo Então O Gonzaga cresceu muito O bairro do Gonzaga O Gonzaga porque tinha um homem chamado Gonzaga Que ele montou No comecinho do século XX Um barzinho Uma espécie de barzinho Uma lanchonete E as pessoas falaram Vamos no Gonzaga Vamos no Gonzaga Vamos no Gonzaga E acabou virando o nome do bairro Gonzaga mesmo Só pesquisar essa história Que a gente vai ver Agora aqui Não tem uma ciclovia Vamos dizer assim Com faixas na praça A gente anda na calçada Mas é demarcada Com esses tachões aqui E aqui A Praça da Independência Onde há muitas comemorações Outro Ultimamente até que não tenha vindo Muitas comemorações Mais Grandiosas Mas por exemplo Quando o Santos Futebol Clube Vem algum campeonato Então a praça aqui Era uma coisa Né Então vamos parar aqui em frente Pra vocês verem o monumento Em homenagem aos irmãos Andrada José Bonifácio de Andrada e Silva Que era o patriarca da Independência Por quê? Ele aconselhava Dom Pedro I Sobre as coisas do governo Ele estudou na França Em plena época da Revolução Francesa Com a influência da Revolução Francesa Então os ideais de liberdade Fraternidade Igualdade Ele trouxe pra aqui Pra Santos Que acaba sendo Um dos Eslogans da cidade Terra da fraternidade Da liberdade Da caridade Então a liberdade Fraternidade Então O José Bonifácio e seus irmãos Andradas Fizeram esse monumento Inaugurado em 1922 Quando completou-se 100 anos A proclamação da Independência do Brasil Em 1822 Então em 1922 foi inaugurado Este monumento aqui na Praça da Independência Em homenagem aos irmãos Andradas Porque o José Bonifácio Era santista Os irmãos Andradas Eram santistas No exterior O José Bonifácio Ele é conhecido também Como cientista Porque lá Na Europa Ele fez muitos estudos Científicos Então lá Ele é conhecido Como um cientista E aqui no Brasil É o Patriarca da Independência Porque São Paulo Tem a Praça Patriarca E tudo mais Avenida Ana Costa Com as suas palmeiras imperiais Sempre foi uma avenida Desde que começou A ser projetada Já tinha essas palmeiras Lógico que elas eram baixinhas E hoje Vamos dizer assim 100 anos depois Elas cresceram É a Avenida Ana Costa Por quê? Que Ana Costa Era o nome da esposa De Matias Casimiro Que era um grande empresário Da época Ele Que era Detentor Assim dos Do serviço de bondes Antes De haver a Companhia Cid Então o Matias Ele tinha muitas guerras E ele E ele Decidiu Abrir essa avenida E ia colocar o nome Da esposa Só que Antes Mesmo na época Da construção Da avenida Na costa Da avenida É proprietário É proprietário de terras Importante Vila Matias Que é justamente Onde eram as terras Dele E Interessante Então a avenida A avenida Na costa Hoje em dia Se concentra Muitas coisas Importantes E também Aqui Por aqui Passaram Os primeiros Bondes Elétricos De Santos Na linha 2 Que era a linha Vamos dizer assim Que seria via São Vicente Via Praias Por que? Existia antes Os bondes puxados a burro Que começou em 1871 Em 1909 Foi inaugurada A primeira linha de bondes A primeira linha era para ser a linha 1 Que é a linha Santos Até São Vicente Via Matadouro E a linha 2 seria A Santos A São Vicente Via Praias Passando pela Na costa Só que a linha 1 Ficou pronta ao tempo E a linha 2 Acabou sendo inaugurada antes Enfim É uma avenida Uma das mais importantes De Santos Que é a matéria vertical Vamos dizer assim Olhando no mapa Santos Ela corta Vem lá Desde a avenida Rio Pescano Na Vila Matias Até a praia E essas ciclovias São relativamente novas Então olha Se tiver uma via Exclusiva Aqui por exemplo Vira de mão dupla Mas ali você vê que é uma via Que você tem Caminhos independentes Vai ida e pra volta Também a avenida Na costa É uma avenida Que Por onde passam os Trólibos De Santos Em direção A Gonzaga Então Não sei se vocês perceberam Aqui no vídeo Não sei se dá pra captar Nas latérias Só vem a fiação Dos trólibos Como hoje é feriado Provavelmente Eles não estão rodando Porque eles circulam Segundo a No horário Mais comercial A linha 20 Que é uma linha Considerada expressa E agora Estamos chegando No cruzamento Com a avenida General Francisco Cricério Aqui Notem Esta construção Aqui São os antigos Abrigos de bondes Porque a avenida Na costa Era um grande Corredor De bondes Também Deixa eu descer aqui Pra mostrar pra vocês São Os abrigos De bondes Porque os bondes Eles passavam No centro Da avenida Eles passavam Nesta faixa Central Não passavam Onde passam os ônibus Uma outra coisa Interessante Que eu vou mostrar Pra vocês É que logo logo Por aqui Vai passar o VLT Então olha que legal Vamos ter o cruzamento Da bicicleta Da ciclovia Lado a lado Com o VLT Que é um veículo elétrico Aqui em Santos Nós vamos pegar A outra ciclovia Pra mostrar pra vocês Olha que legal E passando E passando Cruzando com a linha Do trolebus Então vai ser Uma das poucas cidades Do Brasil E do mundo Vamos dizer assim Que vai ter o cruzamento De uma linha de VLT Que é um veículo leve Sob trilhos Que Santos Vai ser elétrico Com Uma rede elétrica De trolebus Além da ciclovia Agora eu entrei aqui Na avenida General Francisco No meu lado direito Tem as obras Do VLT O que vai acontecer Vai haver mudanças A pista de carros Vai ficar do lado direito Onde Havia os trilhos Da antiga Estrada de ferro Sorocamana E O VLT Vai ficar Na faixa Onde estão os carros Agora aqui Ou seja A avenida Francisco Vai sofrer Uma grande Modificação Logo logo Ok É isso aí pessoal Ciclovia Bike Vlogger Na cidade de Santos Nesta Manhã Do dia 20 de novembro De 2014 Até o próximo Valeu